Fala, galera! Aqui quem fala é o Daniel e a Camila. Que Daniel e a Camila? Você não lembra, não? Isso é amor, meu coração avisa. Gente, aqui quem fala é a Roberta Piragibi. E Guilherme Carvalho. E a gente tá aqui diretamente do pátio. O Júnior tá aqui trabalhando. Dão tchau, Júnior, dão tchau. E a gente veio aqui hoje pra mostrar um pouquinho pra vocês como funciona o nosso dia-a-dia aqui na Lucas Neto Studios. Pra vocês conhecerem melhor a nossa equipe e o que a gente faz quando a gente não tá gravando, não é, Roberta? Exatamente. Vamos lá? Partiu! Partiu! Vamos lá, 10. Pessoal, o nosso camarim, ele fica em qual andar, Roberta? Fica no segundo andar. Isso. Olha quem tá ali passando texto, na verdade, conversando. Quem está aqui? É! Pandora! Aquela que ninguém adora! E aí? E aí? Vocês vieram perturbar o meu descanso. Gente, eu tô fazendo brincadeira. A gente se ama muito! Pessoal, a gente se ama muito mesmo. Olha! Vocês não fazem ideia do quanto é divertido estar com essa galera todo dia. Sim! Além de Pandora, a nossa preparadora de elenco tá maravilhosa. Sim! Também. E também é diretora e também... É tudo, gente! Todo mundo é que faz de tudo, a sua vez. Uma artista completa. A gente... Todos nós somos a gente que faz de tudo, gente. É uma família. E agora vocês vão conhecer... E agora vocês vão conhecer... Ah, meu tabacoche! Vocês vão conhecer a Cássio! A Cássio Clean! Olha aqui! O verdadeiro quem inspirou... O nome do personagem do filme! O que é que é? Ele aqui, ó! Pessoal, quem assistiu Acampamento de Férias 2, um dos jurados se chamava a Cássio Clean, A Cássio Clean! Homenagem a ele! A ele! É isso! Bom, Roberta, a gente vai explicar um pouquinho do que é esse lugar, né? Sim! A gente tá aqui no nosso Canarim, é um lugar que a gente vira aventureiros. Camila, Daniel... Isso, isso! Aqui entra a Vívia, aqui entra a Vívia e sai Pandora! Diretora! Gente! Vamos mostrar um pouquinho! Vamos, vamos assim! Tite! A gente tá ali, ó, pendurada ali. Olha, esse daqui é onde ficam os nossos sapatos, ali os capacetes dos aventureiros, amarelo, vermelho, azul, ali é a gente, dá um tchau, Roberta. Roberta, cadê você? Ficou sozinha! Fiquei sozinha! Aqui são as nossas roupas, os figurinhos. As roupas pessoais, as roupas pessoais. Isso! Ai, moço! Esse aqui é Márcio, Márcio, da comunicação. O que você acha da gente dar uma espionadinha na gravação? Ah, vamos, partiu agora! Vamos! Vem, pessoal, vem, vem, vem! Tchau, galera! Tchau, gravamos! Galera! Isso, silêncio! A gente vai entrar agora na Floresta do Perigo. Isso! Na verdade, o cenário. A Cadê já tá gravando um vídeo hoje. Vai! Vai, pessoal! Eu vou dar uma amostra aparecendo, tá? Agora é o Pedro. Agora é o Pedro. Não, Vitória! E aí, equipe! E aí, gente! Desculpa atrapalhar. Perdeu o meu futebol. Não, a gente não queria atrapalhar a gravação, não é? Diretor aqui. Ah, que isso! Ali o Kennedy. Nossa câmera maravilhosa aqui. O Márcio, hein, Márcio? A gente tá de malinho, mano, hein? Ó, ó. Paulinho do áudio. Dudu, nosso pedagogo. Boa gravação, gente! Tchau! Galera, estamos aqui na Base Secreta dos Aventureiros porque estamos armando fazer uma trollagem com nossos amigos de elenco. A galera tá lá na nossa sala de convivências, lá em cima, no último andar. Que é uma sala criada pra gente poder conversar, pra gente poder esperar pra gravar. A nossa equipe vai a um sala, a gente também brinca lá em cima, porque isso aqui é um sonho, né, gente? É um sonho, a gente assiste filme, gente. Isso, mas a gente assiste filme quando a gente quer estudar pra um personagem, né? Sim, como objeto de estudo. A gente também assiste pra se divertir, mas na maioria das vezes a gente tá sempre pesquisando. É um sonho mesmo, gente. Mas agora a gente vai dar um pequeno susto nele. Isso, pequeno, assim, um dilema. Um pequeno, coisa nada, só pra... É, é. Quem vai assustar, Roberta? Eu ou você? Você, melhor, né? Tá ligado pra você. Gente, ele é o rei dos sustos. Ele assusta todo mundo, todo dia, então... Eu? Vai ser ele, tá? Não, tá, tudo bem, pode ser um, pode ser um. Vamos ver como é que a galera vai reagir. Bom, pessoal, como a Camila é sempre malvada... Gente, agora a gente vai trollar a galera do conteúdo. Por quê? Há algumas semanas atrás, eles fecharam a gente na nossa sala de ensaio e soltaram uma bomba. Um Edipum. Um cheiro horrível. Horrível, horrível. A gente tava ensaiando, eles jogaram a bomba e saíram correndo e deixaram a gente pra lá. Exatamente. E agora, de vingança, a gente vai soltar uma outra bomba na sala deles. E a gente vai ter uma ajudante, que é a Júlia. Oi, oi, oi. Ela vai soltar a bomba e a gente vai distrair eles. O Gui vai filmar. A Roberta vai distrair, vai ficar conversando com eles. E a Juju vai soltar a bomba. Gente, eu tô muito animada, mas eu não quero sentir esse cheiro de novo. É horrível. Eu também não. Vocês aí, tem sorte que o YouTube não disponibiliza sentir cheiro. Verdade, gente. Tem muita sorte. É muito ruim. Vamos lá, vamos lá. Eles estão nessa sala aqui, ó. Eles vão segurar a porta pra eles não saírem. Eles vão ficar prendendo a porta aqui. Vamos lá, vamos lá. Desculpa. Calma, calma. Vai, velho. Vai, velho. Fecha. Olá, galera. Oi, pessoal do conteúdo. Gente, essa aqui é a galera. É uma galera muito importante aqui no canal. Porque eles criam os nossos roteiros, criam o conteúdo pro TikTok, pro Instagram. E eu quero saber o que vocês estão fazendo aí. Vão, vem. Roteiro, Carol tá no roteiro hoje. Tá fazendo aqui. Tá fazendo planilha, Maricê. Planilha. Planilha do Insta. E você, Marju? Tá bom, claro. Não pode spoiler, né, Carol? Roteiros também. Ralf tá fazendo o que aí, Ralf? A gente tá no vídeo do Insight da Vídeo. Ah, o vídeo da nossa aula de preparação, hein? O Cleiton pode escrever no roteiro, e o Cleiton? Não, hoje eu tô... O Cleiton é o mago do roteiro. É o mago do roteiro, gente. Hoje o Cleiton tá em mídia e sociais. O Marcinho também tem roteiro, né? Foi roteiro, foi mídia. Super bom, né? Ah! Ah! A manhã, né, Tim? Hoje é o roteiro. São fêmeas, são fêmeas. Não, mas é real, é só... Ah! Não, gente. Ah! Oh, sorry. Oh, sorry! Sorry, conteúdo... O que será que aconteceu? O que será que aconteceu, hein? Boa sorte pra você. Não, não. Não, não. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não pode abrir a janela. Não, Carol, não, não. Aguentem esse cheiro horrível e insuportável. Não, não pode abrir. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. A gente não vai fazer postagem de adversário pra você. Ah, não. Tá vendo? Tá vendo, Roberta? Trancaram a porta com ela aqui dentro. Gente, trancaram a porta com a gente aqui dentro. Não, a gente não era informe. Ué, ela saiu. Ah, não acredito. Não, não. É a sua mochila, Letícia? É a minha. É a sua mochila. Ele está ali dentro, pessoal. Calma. Bem alto, bem alto. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Chish. Calma, calma. Eles podem me ver. Eles podem. Um, dois, três e... Tomaram um sushinho, é? Eu disse. Eu disse a mochila. Glória, gente. Eu não tivemos sushinho. Eu não paro nem pra descansar, mas eu não vou dar pra me conter. O cara tá precisando de água por causa desse sushinho, tá? Calma, Clarinha. Desculpa, amiga. Desculpa. Tá vivo, tá vivo? Olha, desculpa. Gente, eu quero saber de uma coisa. Vamos fazer alguma brincadeira? Vamos. Que brincadeira. Que brincadeira. A gente podia brincar de dança nas cadeiras. Ah, legal. Vamos, vamos. No pátio, no pátio, no pátio. Ai, eu sou de hoje. Mais antes, aberta. Mas antes... Se inscreve no canal pra ficar legal. Se inscreve no canal pra ficar legal. Vai, vai, vai. Se inscrevendo sem parar. Se inscreve aqui na tela. Nós vamos brincar. Gente, já tá tudo pronto aqui pra nossa brincadeira começar. A galera tá animada. E o vencedor vai ganhar... A Moneca da Gi. Bom, eu vou brincar. Então o Gui vai ficar aqui filmando pra vocês. Vamos começar essa brincadeira, pessoal. Vamos. Vamos lá. Já começou. Já começou. Vai, vai. Quem sou eu? O meu nome é Camila. É bom. Quem saiu? Quem saiu? Quem saiu? Quem saiu? Quem saiu? Vitório! Continua. Tira uma calheira. Isso. Não existe nada aqui. Eu não sei. Não, não, não. A música continua. Quem saiu? Quem saiu? Tem de novo. Tira uma cadeira. Tirem uma cadeira. Música de novo, hein? É bom. Palmas pra Julia. Gente, tira uma cadeira. Tira uma cadeira. Tira uma cadeira. Tira uma cadeira. Não, uma só. Uma só. Põe uma cadeira. Vai, ajustem a música. Vai, Betta. Melhores férias. A vida. Opa. Tchau, Betta. Tchau, Betta. Tira aí uma cadeira. Tirem uma cadeira. Girou, girou. Opa, opa, opa. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Uma cadeira só. Uma cadeira só. Galera, olha só. As finalistas são Clara e Roberta. Se a Roberta ganhar é roubado. Ou seja, ou seja, pessoal, elas vão girar em volta dessa cadeira aqui e quando a música parar, elas vão correr pra aquela lá. Tá bom? Beleza. Combinado? Combinado. Vamos lá, vai, Renatinho, com a música. Que isso? Eu vou com você me jogar nessa festa até o amanhecer. Porque eu vou... Ai, ai, ai. Não acredito, não acredito. Ganhou a boneca da Gi. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas o Lucas Neto tá ensaiando um novo show pra vocês. Que é Lucas Neto e a Escola de Aventureiros. Tá rolando um ensaio exatamente agora na nossa sala de ensaio. Sim, e a gente vai lá mostrar um pouquinho pra vocês. Venha, Roberta. Toma. Vamos, meu Deus. Vamos jogar. Vamos jogar. Qualquer batalha. Vamos ganhar ou viver. A mão. Somos nós formos. Amém, não. Muito chato, já sabe. Sim, 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 sim. Sete, 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 sete. Seu sentido tem que ser. Mas eu nunca vou parar de cantar É amor! Eu é amor! Eu libero! Eu sou feio! Eu senti o lugar E ser aberto meu Pra me ser companheiro Ou se o seu poder vai vencer ou não Nada pode nos parar 5, 6, 7, 2 Ser aberto meu Pra me ser companheiro Quem ainda tá animado pra esse show, hein? Bom, galera Eu acho que depois dessa trollagem Por hoje é só, né? Mas antes eu tenho uma coisa que eu quero contar pra vocês Pode contar? Pode, pode Pode sim Então conta Pessoal, aqui atrás dessa porta O que vocês estão fazendo na minha porta? A gente ia falar Só de olho, tá? Essa porta aqui ninguém pode entrar É proibida É isso, gente Era isso que a gente ia falar É proibida É proibida É proibida Então é isso Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o seu like E vamos descer pra gravar Vamos, vamos Tchau, gente Beijo! Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia Para o nosso lindo sonho acontecer E com mais